Essa faz a pergunta relacionada à área de segurança pública. Sabemos que a segurança pública é dever do Estado. Agora, o que a Guarda Municipal de Porto Alegre pode e deve fazer para ajudar as polícias civil e militar no combate à violência aqui em Porto Alegre? Qual é o seu projeto nesse sentido? Mota, obrigada pela pergunta. É uma questão essencial. E eu quero te dizer que a Guarda Municipal tem um papel fundamental. Eu quero transformar cada escola e o entorno delas o mais amplamente possível em lugares de proteção integral, de segurança integral, para que nunca, jamais, qualquer escola venha a fechar as portas, professores deixem de dar aula, crianças deixem de ir à escola, porque houve em qualquer das comunidades um ataque, uma afronta à lei e ao direito das crianças irem à escola, aquele absurdo que acontece nas nossas comunidades, que são reféns. Eu quero criar e fortalecer o gabinete de gestão integrada. Agora, de verdade, sem brincadeira, Brigada Militar, Polícia Civil, a parte do Estado com a Guarda Municipal, com o poder da Guarda também opinando sobre as regiões da cidade e criar nas comunidades também a parte preventiva. Vamos disputar cada criança, cada jovem, fazendo com que as praças sejam lugares de atendimento integral e de vivência das crianças e dos jovens no turno inverso à escola, porque nós vamos disputá-los. Eu quero também trazer tecnologia, trabalhar das mais diversas formas para conseguirmos proteger os motoristas de aplicativo, o pessoal que está no ônibus, todo mundo de uma forma a termos em Porto Alegre um plano municipal de segurança que hoje não existe. Eu tenho conversado e tenho a sorte, a honra de poder contar com o ex-ministro de Justiça e Segurança e governador Tarso Genro, ajudando a formar e também com pessoas de todas as forças de polícia, ajudando a formar este projeto, este plano de ação para a cidade. E este modelo no qual a cidade se torna segura, iluminada, boa para se viver, boa para todo mundo. Quero que crianças e jovens e mulheres possam contar com programas também da Guarda Municipal e Atenção. E quero uma cidade livre do racismo, porque isso também move a violência e não será aceito de forma alguma na nossa cidade. Bom, a candidata Maria do Rosário, talvez a senhora não saiba, mas este debate está sendo realizado em um dia muito importante para nós porto-alegrenses. No dia 8 de agosto, a gente celebra, homenageia, o dia do policial morto em serviço. E no dia 8 de agosto de 1990, o Cabo Valdeci foi degolado na esquina democrática pela foice de um militante do MST, um grupo aliado político do PT. Além disso, é preciso lembrar que entre 2011 e 2014, a candidata Maria do Rosário foi ministra dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff. Aliás, o ministro Tarso Genro era ministro da Justiça. Nesse espaço de três anos, a violência explodiu no Brasil, com uma política que parecia de tolerância com a criminalidade e de descontrole com organizações criminosas como o PCC. O resultado na prática para os porto-alegrenses foi de que em três anos o número de assassinatos aumentou na capital dos gaúchos em 68%. Portanto, me parece muito claro que se você não gosta de segurança, o seu voto não é no PT. Nós somos mulheres, sofremos muito... Não, não, candidato, não tem réplica. Foi feita a resposta e o comentário. Obrigado. Obrigado. A oitava pergunta é para o candidato Sebastião Melo e o comentário será da candidata Juliana Brizola.